...para que, digamos, o município, de fato, viabilizasse aquele item do plano de governo que era ter um estádio municipal. E o estádio Piratini, como todos sabem, era do Piratini. Não era o próprio do município e, portanto, nós não poderíamos fazer investimentos. Passamos a fazer um trabalho todo o ano de 2005 para que, digamos, no final do ano, dia 15 de dezembro do ano passado, se assinasse um documento em que o Piratini, os proprietários, os sócios, os remanescentes, enfim, a diretoria, sentiam incomodados para um município por 20 anos nessa área. E que todos os investimentos que seriam feitos, seriam feitos primeiramente para o esporte educacional, para o esporte amador, o esporte comunitário e, depois, outras atividades esportivas. Isso está no comandado. E que os investimentos que o município vieram a fazer na área, sendo do Piratini, se durante os 20 anos o Piratini fizesse a área de volta, ele teria que ressarcir o município. Está isso no momento. Bom, assinado isso, nós passamos a fazer uma dotação orçamentária e tentar projetar o que teria que ser feito aqui no campo. Este projeto, ele, ao longo do ano, passou a ser elaborado, passou a ser preparado, passou a ser feito, desenhado. E, em um certo momento, com a reunião dos vereadores da base aliada, nós decidimos que seriam feitos os investimentos deste ano para que, no ano que vem, o estádio tivesse condições de ser utilizado para jogos oficiais da Federação Gaúcha de Futebol. Os recursos foram alocados, estão alocados, mas a receita do Sábio não está se comportando de acordo. Então, agora, inclusive, estive há pouco analisando com o contador a viabilidade de manter tudo isso. De qualquer forma, a princípio, está tudo projetado, programado e vamos fazer o que é possível fazer dentro deste ano e empurrar para o início do ano que for necessário. Mas o que falta fazer agora, e para os que estão nos explicando, podem ver, até as máquinas estão aqui rompendo, porque as árvores foram cortadas, aquelas que teriam que ser cortadas, praticamente todas já foram cortadas, ainda não todas. Já estão sendo removidos os troncos e os, enfim, as raízes estão sendo transportadas. O que vai ser feito agora, e aí eu acho que é importante, todos saberem, que o César, que é o responsável, César Marezo, o responsável pelo Unicorpos, lá no ginásio de eventos, coordena a equipe lá, ele é responsável específico para fazer, digamos, a preparação do gramado, a recuperação do gramado pelo campo. E depois de ter o base das árvores, então vai ser feito isso, está sendo alocado, esse trabalho já está desenhado, já tem que ser empenhado em valores para que seja feito, com o apoio técnico de pessoas que já fizeram essas recuperações de gramado em outros praços de português da cidade. Depois disso, nós vamos agora licitar a construção de um alambrado de 3 metros de altura, porque esta é a recomendação da Brigada Militar, 3 metros de altura ao redor de todo o campo, por isso que foi retirada toda a cerca, toda a tela, os postos de converte terão que ser outros, o alambrado será outro. Depois disso vai ser feita a recuperação do prédio que existe, onde é que funcionavam os vestiários, não são os vestiários, a recuperação da cabine de rádio, vão ser construídas casamatas, casamatas dos dois lados do campo, as bilheterias, e um último momento será fazer muros, também de acordo com o que exige a Brigada, embora a Brigada não tenha imposições a fazer, mas de acordo com a recomendação dela, em 3 lados, ou seja, do lado oeste, do lado norte e do lado leste, porque do lado sul parta muito pouco, praticamente os muros estão prontos, então o fato de se retendo o projeto só alguns metros, o resto são 20, 30 metros. Esses são os passos, assim que deverá evoluir o trabalho aqui. Quem esteve no fim da semana passada aqui e quem está hoje aqui já percebe que é possível fazer muito quando tem recurso, quando tem máquinas, quando tem equipamentos, quando tem pessoal. E é o que está sendo feito. Então eu saúdo a todos os desportistas que aqui estão presentes, todas as lideranças comunitárias esportivas, e penso que vamos conseguir, de fato, tornar realidade essa ideia que eles fazem. Agora eu me coloco à disposição para perguntas que queiram fazer, para comentários que queiram fazer, pois que é que isso... Não, 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 não.